Fala galera, sejam bem-vindos a ti, eu sou o Zaias e vamos falar sobre esse filme chamado Herbinger Down, de botar um terror no gelo, o português sempre bota um negocinho a mais do mundo, então esse filme é tipo um, sabe o filme do, como é o nome do filme? Enigma do Outro Mundo, que eu não lembro qual o nome em inglês, que é um verme que entra no corpo e transforma em um monstro, é mais ou menos a mesma história, só que ele é um verme, ele é tipo um líquido, onde ele causa mutações, onde ele entra, ele infecta a pessoa, a pessoa morre, mas ele sai do corpo, a pessoa morre, ele continua, ele vai se juntando e ficando maior, ele vai virando um bicho diferente, é uma coisa meio louca, tipo ele se alimenta e vai ficando maior, é uma coisa bem doida mesmo esse filme, mas eu achei bem interessante, né, é um filme interessante, mas eu acho que se apoiou muito no filme do Enigma do Outro do mundo, né, que o bicho vai, eles vão atrás lá, nesse local onde eles descobrem lá, daí começa a se sumir, começa a acontecer isso, começa a acontecer aquilo, daí começa a se voltar um contra o outro porque tá doente, né, e fica aquela coisa, não, eu vou ter que uma tapa porque tá doente, daí no final morre praticamente todo mundo, só sobra a mulher, essa morena que tá aqui também, se vem em cima de mim, né, onde ela fica lá, ela vai lá e balança e faz o, chama a ajuda de uma assim que tava passando por ali e vê e vai resgatar só sobra ela, só sobra ela no final do filme, né, eu achei, sei lá, eu achei um pouco baseado demais naquele filme, muito parecido, entendeu, aquele filme, aquele filme já é mais antigão, né, aquele filme já é muito tempo atrás, achei muito parecido, não é um filme ruim, é um filme até interessante, mas eu achei muito baseado naquele filme, certo, talvez não tem nada a ver com aquele filme, talvez a ideia do diretor era totalmente outra, mas eu achei que era muito baseado naquele filme, que eu recomendo vocês a verem, né, mas não tem nada esse filme muito extraordinário, é só um monstro, não explica muito bem a origem desse monstro, ele só aparece, né, ele também estava congelado, igual do enigma do outro mundo, ele escapa desse gelo, ele começa a matar as pessoas, só que no enigma do mundo ele tipo clona a pessoa, né, tipo clona a pessoa, e daí ela pode virar aquele monstro estranho pra casa, bolada do enigma do outro mundo, esse aí também tem medo de fogo, tem medo de gelo também, que eles querem, na verdade, congelar ele de novo, e no final acaba dando tudo errado, só sobra ela, então, é, é isso aí, muito louco, bem louco, empolgante, é isso aí galera, não esqueça de dar o like, se inscrever galera, e dá uma olhada no filme aí que vocês acham, é Herbinger Down, terror no gelo, é isso aí, e até mais.